Muita preparação para fazer bonito na hora certa. Essa foi a trajetória dos vestibulandos da UFPR, mas é também o que aconteceu durante essa semana por aqui. O banho de lama foi preparado para receber as caloras e os caloros 2018. O resultado só sai às duas da tarde da sexta-feira, mas os preparativos acontecem com bastante antecedência. O local já é uma tradição na universidade, Setor de Ciências Agrárias, no Cabral. Tudo está sendo montado, barracas, chuveiros, palco principal, e, é claro, ela, a piscina de lama. A terra já chegou na semana passada e hoje ela já está assim, prontinha para receber os aprovados no vestibular desse ano. Ela chega alguns dias antes, porque a gente precisa molhar a terra, então ela chega alguns dias antes. É uma terra de jardim que a gente solicita que seja peneirada na hora de ser carregada para trazer para cá, para evitar que venha com qualquer pedrinha ou com qualquer carocinho que possa machucar alguém. É uma terra de jardim livre de carvão. A festa vem sendo organizada desde o ano passado, para que no dia seja só comemoração. A expectativa é que os candidatos que souberem que foram aprovados no vestibular venham comemorar com a gente. E tem sempre as suas famílias que vêm junto, isso é muito legal, assim, de acompanhar as famílias junto com seus candidatos. Não é um trote praticado por veteranos, é a família acompanhando o banho de lama, isso é muito bonito. A UFPR mobiliza diversos setores para organizar o banho de lama, em parceria com os estudantes dos diretórios acadêmicos. A UFPR espera receber centenas de pessoas no local. E não se preocupe, que por lá vai ter tudo o que tem direito. Festa, alegria e, claro, lama. 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 Festa, alegria e, claro, lama.